Vem aí! O segundo concurso de cantores evangélicos do Mito Pentecostal! O concurso terá as seguintes premiações. Para o primeiro lugar, R$ 200,00. Segundo lugar, R$ 150,00. Terceiro lugar, R$ 100,00. E o quarto lugar, R$ 50,00. Será no próximo mês de maio. A inscrição é gratuita! Para participar, basta gravar um vídeo dizendo Estou participando do segundo concurso de cantores evangélicos do Mito Pentecostal e, em seguida, cantar uma música evangélica. A música pode ser um hino da harpa cristã, música autoral ou de qualquer cantor evangélico, acompanhada por qualquer instrumento, banda ou playback. As inscrições já estão abertas. Envie seu vídeo para o WhatsApp Código de área 85992774928 Não perca!